Fala meus queridos, como é que vocês estão? Beleza? Galera, eu estava ali quieto, matutando ali de qual seria a próxima maquete eletrônica que eu ia trazer pra vocês Até que me veio a ideia de fazer uma casa com parede de telha de zinco Mas o porém é que as telhas de zinco convencionais esquentam muito Aí então eu achei que seria uma péssima ideia Daí eu lembrei que existem as famosas telhas sanduíches Que são nada mais, nada menos do que duas telhas de zinco com uma camada de isopor no meio Aí então eu falei, não, eu vou sim fazer essa belezura Mas eu queria criar alguma coisa que seria custo-benefício Ou seja, pequeno e barato Eu vou soltar um clipe pra vocês verem e daqui a pouco eu volto com alguns detalhes dessa maquete E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Eu já falei pra vocês que eu vou trazer conteúdos toda segunda, quarta e sexta. Então eu suplico a vocês, se inscrevam aí no canal e deixem aquele likezão monstro aí pra nós, beleza? Então vamos lá, bora começar pelo exterior. Por se tratar de uma casa de apenas 22 metros quadrados, creio eu que apenas essa porta e essa vidra acima vai gerar luz natural suficiente pra esse ambiente. Mas dependendo do espaço onde será construído, você também poderá adicionar várias janelas, como em cima da pia, da cama, do sofá, aí você decide junto com o seu engenheiro aí, pessoal. Acima da porta eu criei essa pequena marquise nas dimensões de 1,20 por 2,50. Assim já evita que a chuva bata no chão e respingue para o interior da casa. Para a construção dessa maquete, usou aproximadamente 28 telhas de zinco. Mas lembrando, pessoal, que essas telhas de zinco são as famosas telhas sanduíche. Ou seja, são duas telhas de zinco com uma camada de isopor em seu centro. E as paredes internas foram revestidas com gesso acartonado. Ou seja, foi revestida de drywall. Galera, eu não tenho nem muito o que falar, é isso mesmo que vocês estão vendo. Uma casa com telhas de zinco nas paredes, né? Comente aí embaixo o que vocês acharam. Meus amores, por se tratar de uma casa extremamente pequena, eu vou arrancar a frente para explicar para vocês. Deu para entender melhor, né, pessoal? Vamos lá. Essa humilde residência tem um pé direito de 5 metros ao lado esquerdo e 4,40 ao lado direito. Foi o que possibilitou a criação de um mezanino para elevar a cama e adicionar uma cozinha e um banheiro abaixo. Para subir na cama, eu utilizei uma escada em alumínio mais voltada para a vertical. E assim, consequentemente, utilizará menos espaço e você gastará menos do que se fosse fazer uma escada em alvenaria. Galera, vejam com seus próprios olhos a planta baixa dessa habitação. Galera, vejam com seus próprios olhos a planta baixa da 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 baixa. Galera, vejam com seus próprios olhos a planta baixa da baixa da baixa da baixa da baixa. Galera, vejam com seus próprios olhos a planta baixa da 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 ba E aí pessoal, comente aí embaixo o que vocês acharam. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí